Alvo mais que a neve, é o meu amor por ti Angola parou quando você me escolheu Para ficar aqui Ai como eu sofri Mas eu aceito assim E essas novinhas têm de me preocupar Porque são elas que só vêm em paz tragarei O teu amor por mim Ai como eu sofri Cuidei tão bem de ti Mano, tu não és da Gucci És do tempo do cantinho Tu arreou, arreou, arreou Nosso amor é coisa séria, papá É séria, papá É pra mim que vive, joe É pra mim que vive, joe É pra mim que vive, amore Vamos ao casare Vamos ao casarei Vamos ao casarei Mano, cê é pra mim que vive, joe Cê é pra mim que vive, marido É Vamos ao casarei Vamos ao casarei É Vamos ao casarei Marido da minha vida É Marido da minha vida